Esta é a estação de ônibus de Boston, é a estação Sul. Ela se comunica com uma estação de trem ao lado. Aqui vamos pegar o ônibus para Montreal. Vamos entrar por aqui. Aqui ficam os carros. Provavelmente o nosso ônibus será este aqui, que está no portão 4. Aqui está o ônibus. E está atrasado, pelo menos uma meia hora atrasado. Mas já estamos instalados aqui nas culturas. E aí que o ônibus vai sair em algumas instantes. E aí que o ônibus vai sair em algumas instantes. E aí que o ônibus vai sair em algumas instantes. E aí que o ônibus vai sair em algumas instantes. Aqui dá para filmar. Aqui. Fala Eliana, ve a sua opinião. Eu quero trocar de lugar Eliana. Fala Eliana. Fala Eliana. Depois da negativa, estamos indo para Montreal, cruzando parte da cidade de Bósnia. E aí que o ônibus vai sair em uma cidade de Bósnia. A minha cidade de Bósnia, para fazer o ponto em nosso rumo ao Canadá. O posto de gasolina O estado de turma Estou enganado Esse é o passeio Este é o munibus todo decorado Estou enganado Muito bom Estou em movimento Estou em movimento De novo Estou em movimento Mais uma parada Antes do que nada Estou em movimento Estamos em movimento Estou em movimento E a janela Umas faixas pretas Aqui não dá para filmar Não dá para ver Não dá para ver Estou em movimento Estou em movimento Estou em movimento Vamos lá, vamos lá. E agora estamos aqui na fila para fazer a imigração, todo mundo saiu no ônibus e agora vamos passar pela imigração. Já fizemos a imigração, foi bem tranquilo e bem rápido aqui no posto de fronteira do Canadá e já estamos no Canadá e no outro lado lá, nos Estados Unidos. Já fizemos a fila para entrar nos Estados Unidos, é bem maior do que a fila para entrar no Canadá. Nós tivemos aqui de tirar toda a bagagem do ônibus, ele vai ser registrado agora e depois nós vamos retornar aos carros para finalmente chegarmos em Montreal. A viagem está uns 60 km daqui. A viagem foi cansativa, diferente, mas cansativa, muito pinga-pinga. Ah, eu vou. Finalmente chegamos aqui na estação de trem de ônibus de Montreal. E agora... Não. É ir para o hotel. Aqui... O hotel. Rebemos a outra. Legenda por Sônia Ruberti